Tatão começa Tatão começa? Não é Vamos dar aquela isqueiradinha monstruosa? Cê vai deixar! Eita porra! Ó, ó, ó Vem, vem, mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Ei, 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 ei Ah, 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 yeah, ah, ah Olha só, ele é do rap, meu mano É o palanque, ele é do rap Eu tô do rap, eu tô do rap, eu tô do rap Eu tô do funk Cê entende que eu já tô comigo? Já tá mais chegando, vagando, viu? Tô entendendo meu rap Quando eu tô no papo, meu mano, cê é judeu Vai todo até scratch, man Na trama da rima, direto, que já vem além Olha só, mano, cê sorri Eu sou rei do que escamiza, que é cita Eu refugio da cita Se topende, entende? Essa que é a diferença na levada Na trama da rima Direto nesse parada FGM, man Eu mando também Eu vou mandando a rima Direto nação de meio E olha só, meu mano, aqui no dia inteiro Eu considero você Mas você vai perder dinheiro Cara, creitão Aê Ó Bem geral com a mão pra cima aí, família Uma maldidade mesmo Tá tipo a porra Geral mesmo, geral mesmo Aê Estilo zoado Você tá mais fácil até que não brega Aê Você vê que eu vou ouvir do muito ar Fazendo um freestyle e a rima vai imperar Você vem e demora, truta, eu tô bem ligeiro Eu sou fumante, você atinga, tô pago no meu sujeiro Aê Achei que eu faço, não proceder Depois que eu clima sua moral, quero ver você renascer Aê Do rap tá tranquilo na partida Fazendo um freestyle sempre aqui, cantando a vida Você é a Eminem, demorou, não me intimida Minha raiz é brasileira, essência de emicida Demorou, não proceder, emicida Você é dupla personalidade, vou quebrar seu lado A e o lado B A porra Eu não deixava, conta tudo pra sua mãe, Kiko Que bosta Sem esticar o xiquete, né papai Barulho para na ator Caralho, mano, que fudeu, porra Barulho para do rap Chegou o Donald Do rap e começa Do rap ou do funk? Do rap, do funk, da cultura Tudo massa Trinta segundos para do rap, coitão Deixa cair não, não deixa não, tá lindo Aê, é tipo assim, tá ligado Falei de emicida, só pra quem conhece Vamos sincronizar Satisfação, Natan Aê, aê, aê Aê, aê É emicida, demorou, tá tranquilão Carregando meu fardo Que sempre é chegar e fazer improvisação Só que esse daqui copia a rima dos irmãos Na quebrada ele é conhecido como Zóião, zóião, zóião Eu vou ter que te ver pra te passar um habitão Esse aqui é zóião, zóião Usa lupa só que a rima dele é mó armação Aê, cê não tá entendendo, eu sou tranquilo Fazendo o freestyle sempre aqui no mó estilo Até porque do rap sempre vem pra renovar Fazendo o freestyle que você não vai compreender Até porque eu vou fazer você parar Porque hoje eu vou bater pra você poder aprender Fazendo uma métrica só pra quem pega Fazendo freestyle e a gente nunca sossega Até porque tudo é essa verdade Eu vou sossegar quando eu fazer rap Sousa toda essa humanidade Aê, demorou, tá tranquilão Ataco meu parceiro, no nítio, tudo ainda passa uma visão A porra, tem visão, tem visão Aê, aê, aê Ola Ola Ah, falou do fake né Falou do fake, olha só O rap é mó viagem Eu sou o funk e o rap O Felipe bolador de sabotagem É só pra quem hoje é aqui de cultura Nada vai chegando Direto aqui viatura Ele falou cigarro Aqui, mano Eu vou mandando rag Aqui tá se balando, e olha só, não vou desfri Ele falou de cigarro, na batalha ele não faz frio Olha só, é só quem tá entendendo Eu vou mandando rap, direto, eu sou verdadeiro É cinza, minha rima é verdadeira Ele quer ser cigarro, mas tava só terceira Olha só, é só pra quem tá mandando Não tava chegando direto, cê tá se embalando E olha só, meu mano, no desconto Hoje é que esse magoro é desconto Eu sou angel, sou três contos A minha época era um real isso aí A minha época era 90 centavos É, cigarro solto Barulho para do rap Barulho para do rap Barulho para na dor Do rap leva